Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e você está no Lu Sem Filtro. Hoje eu e meu filhão estamos dando uma volta aqui pelo bairro pra ver se a gente encontra algumas lojinhas que agreguem a nossa casa. Acabei de tropeçar. Frutaria, mercearia, porque o mercado fica um pouco longe. É isso, aí a gente vai ver se tem alguma coisa legal aqui por perto, se tem parquinho, essas coisas, né? Eu já dei uma olhada no Google Maps pra ver, né? Eu já vi que tem um parque, há umas três quadras de casa, que tem uma frutaria, mas só que essa frutaria a gente tem que ir lá pra ver, né? Credo, gente, morrendo de vergonha. Ali, ó, bem ali atrás, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ali atrás tem uma universidade, uma universidade bem grande. E é bacana, né? Bom que parece que nessa região aqui tem umas três, quatro universidades grandes assim. É, pra quem quer estudar é bom. Essa região aqui é bem bonita, hein? Tem umas casas bonitas aqui, olha. Uns prédios. É isso. Vou mandar um pouquinho. Eu acho que é na quadra de trás que tem a frutaria, né? Vou dar uma conferida aqui no Google Maps. E vamos caminhando pra lá. Ai, gente, eu amo rua arborizada assim, ó. Amo, acho tão lindo. Só que não refresca muito não, né, filho? Não. Olha isso. Hoje é tarde, se tiver sol, aí eu vou ali no parquinho com o Chewy. E aí, pessoal, vocês, vocês costumam comprar coisas no bairro? Ou vão mais naqueles supermercados grandes? Dá uma forcinha pra galera do bairro, né? Só que, gente, às vezes não compensa, viu? Porque tem um pessoal que cobra tão caro que não vale a pena comprar, não. Cobra duas vezes mais caro do que no mercado. É difícil, né? Você pode até querer ajudar, mas sem condições. Hoje o dia está nublado. Com certeza daqui a pouco vai chover. E nós estamos na rua sem guarda-chuva. Vocês sabiam que andar na rua sem guarda-chuva é simpatia pra chover? Se você traz guarda-chuva, é simpatia pra não chover. Né, filho? Quantas vezes aconteceu isso com a gente, hein? Quantas vezes. Uh, tem pilates ali, ó. Vou fazer. Alguém já fez pilates? Sabe como é? Eu sei que é um estica-estica, que é uma beleza. Nossa, aqui é tão bairro, bairro mesmo, sabe? Fazia tempo que eu não morava num lugar assim. Até lembro o Japão um pouquinho. A gente andava, 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 não tinha nada. Mas eu estou curtindo, viu? É razoavelmente silencioso. O pessoal parece que é mais amistoso também, né? Tem pessoas que não, né? Que não tem jeito. Qualquer lugar que esteja, é mal educado. Tipo, não responde cumprimento nem nada, né? Mas a maior parte é bem educadinha. É amistoso, carinhoso. Carinhoso, não, né? É amistoso, é bem bacana. Nossa, andei uma quadra e estou cansada já, gente. Está faltando academia na minha vida. Está cansado, filho? Sim. O Tom também está cansado. Caramba, tem nada aqui. Tem um monte de casa. Umas casas bonitas. Deve ser gostoso morar assim, né? Eu, honestamente, a última experiência que eu tive morando em casa, não foi muito agradável não, tá? Então, eu prefiro morar em apartamento mesmo. Só que o problema é o tal do condomínio, né? Que é mais um aluguel que tu paga. Olha só, centro de estética animal. É um pet shop? Provável. Tive que apelar para o Santo Google, que eu não estava encontrando lugar, mas fica a uma quadra e meia daqui. Nossa, longe, né? Achei que fosse mais perto. O que vocês usam para se encontrar? Mapa? GPS? Um desses Waze da vida? Fala para mim. Porque antigamente a gente andava sem nada disso. Sem celular, sem nada e se encontrava, né? Eu era só perguntar para as pessoas. Mas hoje... Hoje ninguém conversa com ninguém. Aí a gente usa o celular para se localizar, né? Então me digam o que vocês usam quando vocês vão a algum lugar que vocês não conhecem. Acho que estamos chegando. Tem uma padaria. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, padaria Carolina. Gostei do nome. Depois vou dar uma passadinha ali. Vamos lá, filho? Ainda não tem cara de pau suficiente para gravar dentro dos lugares assim, né? Mas eu entrei. Tinha bastante coisinha até. Tinha duas pessoas tomando café. Chegaram mais duas. Então, assim, deve ser bom, né? Tinha uns pãozinhos de queijo com a cara boa. Adoro pão de queijo, gente. Sou doente por pão de queijo. Eu fazia muito pão de queijo. Já é, ultimamente eu dei uma parada. Mas a galera lá de casa adora. Gente, eu fui enganada pelo Google Maps. Não tem, não tem nenhuma frutaria aqui. Tem coisa antiga, está tudo fechado. Tem ali alcoólicos anônimos. Credo, gente. Não tem mais, fechou. Ai, que pena. Não estou acreditando que andei umas quatro quadras para nada. Para nada. Aí agora, vamos para a frutaria que tem lá perto de casa. Só que eu já dei uma olhadinha assim, por cima. Não gostei muito, sabe? Aqui nós estamos voltando por outra rua. É bonito, né? Eu gosto da região. Já comentei isso várias vezes. Não... Agora a gente está mais, bairro sim, né? Mas eu gosto. Acho bem bacana. Tranquilo. Bonita. Pena que não tem muita coisa, né? Tipo... A vantagem lá do outro apartamento era ter o mercado na frente de casa, né? Aqui o mercado já fica um pouquinho mais longe. E tem umas mercearias por perto, assim. Mas é só para o basicão mesmo, né? Vou levar meu filho ali no barbeiro. Que ele cortou o cabelo ontem. Aí parece que o rapaz fez um corte para ele. Que é para usar gel, sabe? Mas meu filho não usa gel. Aí vai ter que ir lá dar uma ajustada que ficou... Um lado ficou mais comprido que o outro, né, filho? Então é isso. Acredita? Já estamos voltando para casa. Não encontramos nada. Não encontramos nada. O bairro aqui tem pouca coisa mesmo. Mas é gostoso de viver, sabe? É isso aí, pessoal. Chegamos já em casa. Que experiência, hein? Damos aquela voltinha no bairro. Acho que andamos o quê? Umas oito quadras. Não encontramos nada. Tem muito pet shop. Tem hamburgueria na área. Tem três panificadoras. Pouca coisa mesmo. Frutaria? Só uma, gente. E, nossa, eu entrei. Fui pegando as coisas, tal. Eu achei que o preço estava caro. Né? Não é um preço barato, não. Aí fui pegando o que eu achei que estava bom, né? Peguei banana. Peguei pepino. Peguei maçã. Só que aí, na hora que eu fui pagar, deu erro na maquininha. E o tiozinho não sabia lidar com a maquininha, gente. Que dó. Acabei deixando as coisas lá, né? Porque eu não ia trazer os negócios sem pagar. Aí, o que eu achei engraçado também, foi que, assim, tudo tem um preço e é um preço bem caro. Assim, comparando com o mercado, é muito caro. Só que aí, na hora de fazer as contas, o que o senhorzinho que estava lá fez? Ele foi só enfiando as coisas no saco e me passou um valor. Passou lá. Quinze reais. Mas, gente, só a banana estava sete e pouco. O quilo. Eu achei estranho aquilo, sabe? Eu achei que a conta dele não fechava, não. Mas é isso, né? É o jeitinho dele trabalhar. E aí, ele disse que tem um rapazinho que trabalha lá, que conhece melhor a maquininha, mas só está na parte da tarde. E é isso, então. Vou ter que aguardar o rapaz chegar ou então ver se eu encontro uns quinze reais aí em dinheiro para ir lá pegar. Porque eu estou sem fruta, estou sem nada em casa, gente. Ah, isso é muito triste. Não gosto de viver desse jeito. Pelo menos os legumes, umas verduras, a gente tem que ter em casa, né? É isso. Foi um passeio bem bobinho, né? Que a gente deu aqui. Eu queria que tivesse mais coisas na região, mas não tem. Tem um mercado. Eu acho um mercado bom até. Só que as frutas lá são bem ruizinhas também. Mas tem bastante coisa... Hum... Tem coisas baratas também. Tem coisas mais caras, né? É isso. Aí a gente vai... Com o tempo, a gente vai decidindo onde compra as coisas, né? Eu acho que tem algumas coisas que dá para comprar pela internet também que compensa mais, né? Algumas coisas dá para comprar lá no outro mercado também mais longe, mas tem maior variedade, né? E é isso aí. Aos poucos a gente vai se ajeitando, vai escolhendo onde comprar, vai conhecendo as coisas do bairro. Aqui tem as padarias. Aqui a gente já experimentou algumas. São bacanas. Algumas são... Só que eu acho que em bairro os preços estão muito altos, viu? Deveria estar um pouquinho mais barato, né? Para vender mais para o povão, né, gente? Não sei como funcionam direito essas coisas, viu? Eu honestamente daria prioridade para uma lojinha do bairro, mas eu também não vou pagar tão mais caro assim, né? Sabendo que tem um mercado ali um pouco mais longe que vende o mesmo produto pela metade do preço. E aí, você faria o quê? Você incentivaria o comércio do seu bairro, de uma loja pequena do seu bairro, ou compraria no mercado? Porque, afinal, né, gente? Dinheiro a gente não consegue em árvore, né? Dinheiro a gente não arrastela do chão. É isso. Também, assim, a gente pode pagar um pouquinho mais caro, mas não muito mais, né? Também não abusa, né? Olha ali, a gente instalou já a cortininha. Por enquanto vai ser cortina. Mais para frente a gente pensa numa persiana, né? Mas é isso, eu acho que ficou mais gostoso, mais agradável. Eu coloquei uma mantinha ali no sofá, na parte de baixo, pelo menos, porque sabe como que é, né? Hoje mesmo, o Chico chegou da rua, já subiu ali, ó, já fez uma mocaca. Eu bobeei, não lavei o pé na hora ali, ó. Subiu no sofá, fez mó sujeira. É isso aí. E aí, amor, tá curtindo a casa nova? É, meus amor, agora tá mais gostosinha. Mudei uma arrumada lá no quarto, ficou bonito. Também dei uma ajeitada, mais ou menos, aqui no meu escritório, né, pá? A gente conseguir, pelo menos, trabalhar. Ainda tá mostrando caixa aí, né? Só que, ó, gente, tá tudo cheio aqui. Não cabe mais nada, né? Não cabe mais nada, não quero deixar essas caixas também, então vamos ficar aqui, de cenário. É, mas tá cheio de caixa ainda pela casa. Tá. Porque não tem espaço pra colocar, não. É, mesmo depois dos móveis aí, a gente vai ter que despachar algumas coisas. Cadê o olho na LX lá, tá? A gente vai despachar, tem o quê? Um aspirador. Ué, um aspirador. Tem dois aspiradores, gente. Amor, é que eu comprei um pequeno, depois eu comprei um grande, por isso que tem dois. Tá, daí a gente despachar pequeno. Comprei um bem vagabundinho, né? E depois eu comprei o que eu queria. Isso. Aí, vamos ter que despachar umas coisinhas também, né? Isso. É, mas tá ficando gostosinho, né? As plantinhas, principalmente, né? Dá um outro ar pra casa. Ah, plantinha sempre teve, né, amor? Ah, plantinha sempre teve, mas agora elas estão mais no ambiente, né? Isso. Então elas ficam mais escondidas. Ficava lá na sacada, né? Uhum. Na maior parte. A Lu trabalhava no Pantanal. Ah, eu gostava das minhas plantinhas na sacada. Agora eu não tenho plantinha mais. Agora dá pra colocar aí numa samambaia aí, tipo, durada e tal. Nossa, bem casa de amor. Não, mas fica bom. Eu gosto. Eu gosto, assim, com bastante verdinho, bastante, né? Dá uma vida, assim, né? Pro ambiente é bem diferente. Ai, amor, eu contei pro pessoal que amanhã é seu aniversário. O que você vai querer almoçar amanhã? Não. Ah, algo que use em uma panela só pra cozinhar. Ah, e ferrou. Tá, então faz macarrãozão gostoso. Ah, o Tom falou macarrão, mas ele falou macarrão ali, olha. Você quer macarrão com o quê? Boloenza. Boloenza? Eu ia pedir um parmegiana, que só ela sabe fazer, mas daí é uma panela só mesmo. Então, eu pensei, né, em fazer o parmegiana. Fazer, não. Eu pensei, assim, em comprar o bife e fazer a parmegiana. Porque aqui não tem condições... Parmegiana com macarrão. Ai, amor. Só que aí, amor, eu fui ver lá no iFood, o preço de um bife e a parmegiana quase cai dura. Dá pra gente comer fora. Dá pra comer no restaurante. Não, o iFood não dá pra comprar mais nada, não, gente. Exatamente. Tá difícil. Gente que trabalha com um monte de garfo, né, amor? O preço da comida subiu muito. Comida pra comer fora, assim, né? Coisa diferente. Fazer vídeo é difícil. Né? A gente quase gasta mais do que ganha, né? Tá difícil. Tá difícil. Então, a gente vai investir aqui no Lula. Vamos monetizar Lula. É isso aí. Vamos que vamos, né? Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.